Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente aí E turma, hoje eu vou falar pra vocês o que eu ainda vou fazer na Silverado, é muito importante, tá? O que nós vamos fazer nessa caminhonete que pode ser sua Lembrando pessoal, essa caminhonete está pra sorteio, sim, ela pode ser sua Cara, uma caminhonete avaliada em 150 mil reais a hoje pode mudar a sua vida Então, compre o número, participe, é muito importante que você participe Estamos aí chegando do meio, na verdade chegamos no meio, do meio pro final é um tapa Então, muita gente ficou fora da última vez, não deixe pra última hora Porque se você ficar de fora depois, fica falando, ah, não sei o que, prorrogue isso, aquilo Marquei a data, chegou nos 90%, marquei a data, não vou mudar mais É uma data só e acabou, tá? Então, preste atenção nisso, pra não falar que eu não avisei É muito importante que você fique conosco no YouTube Pra você ver no dia todo a evolução da caminhonete Show de bola? Vamos lá, o que que falta fazer nesta Silverado? Vamos começar pela parte da frente, o conjunto ótico Eu comprei todas, todos, lanternas e faróis Vocês estão vendo que a minha lanterna e o faróis As minhas lanternas são novas Faróis até que não, mas as minhas lanternas são novas Tá tudo novinho, ó Não tem quebradinho, não tem nada Então, comprei tudo novo Tô esperando chegar, tudo em LED Na verdade já chegou os faróis As lanternas chegaram juntos, só que eu não gostei das lanternas que vieram Então pedi pra trocar por outra na 4x4 Store E aí já faz um tempo já que eu tô esperando, ainda não chegou Então quando chegar eu troco, isso aí não tem problema, tá? Nós já baixamos ela, deixei ela niveladinha Nós vamos fazer bodylift nela Ela tá da altura certinha pra fazer o bodylift Ou seja, vamos erguer da cabine pra cima, tá? A nossa caminhonete É... vamos erguer no bodylift ela E... Pra ficar... é... erguida da maneira correta, né? Pra ficar alta da maneira correta Ela já tá linda assim? Pô, ela tá um sonho É... sinceramente Eu nem nos meus melhores sonhos Eu achei que eu ia conseguir bolar e montar uma caminhonete tão bonita Pra mim ela tá linda, tá? É... eu não sei se é porque É... minha criação e tal Mas assim, é... a gente é muito caseiro Mas... é... eu tô apaixonado na caminhonete Apaixonado Então... Todo conjunto óptico nós vamos trocar, beleza? Nós vamos arrumar Essa diferença de pintura Tá? Ó... deu uma diferença de tonalidade Tá? Nós vamos arrumar agora dia... dia 10 já Nós estamos falando hoje é dia 30 ou dia 1º Hoje é dia 30 Nós vamos arrumar então isso aqui Vamos arrumar toda essa parte aqui Pra ficar só uma cor só, né? Porque ela ficou duas cores E eu sou chato, meu amigo chato Se não ficar bom Vamos dar um banho de tinta nela Mas se Deus quiser vai ficar bom E aí nós vamos fazer um trabalho bem diferente com ela Que é uma surpresa Tá? É... cara Outra coisa que eu vi hoje E aí decidi que vou fazer Vou fazer lá no Matheus Detail, inclusive Ó... isso aqui, ó Ah, meu Deus Peraí Aqui, ó Isso aqui, ó O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar isso aqui Nós vamos tirar esse protetor de caçamba E nós vamos pintar ela de preto fosco E aí eu vou colocar o protetor de caçamba de novo Por quê? A pessoa que quiser usar Não tem problema Ela vai poder usar sem problema nenhum Vai usar aqui E se quiser tirar Vai ficar bonitinho, entendeu? Nós vamos fazer um trem no capricho pra vocês Justamente pra não... Pra não... Porque é igual eu falei pra vocês Eu quero ganhar um trem Ih, fechou Agora fechou Quero ganhar um trem Não gosto de bater assim Mas é que com uma mão Eu preciso fechar aqui E dar uma batidinha desse lado Aí ela trava Senão ela não trava e abre Como eu disse pra vocês Eu quero ganhar um trem Que eu gostaria Eu... Do jeito que eu gostaria Então eu não quero que nem vocês tenham problema com nada Tá? Outra coisa que nós vamos fazer Bodylift já falei Falei do conjunto óptico Falei aqui dessa duplicidade de cor que nós vamos fazer Nós vamos fazer outro tratamento na pintura dela Nós vamos chegar mais ainda no verniz dela Ou seja, ela vai ficar mais brilhosa E ela tá brilhosa Fih, olha só Olha o céu A gente consegue ver o céu perfeitamente Ela tá no brilho Mas nós vamos fazer mais uma... Um trabalho de pintura nela Outra coisa que nós vamos fazer Tá? Nós vamos colocar escape da capanema escapamento E eu já vou mostrar isso aqui pra vocês Pra vocês verem que não... Que não é óleo É água É água do ar-condicionado Tá? Bom... É... Nós vamos colocar escape de inox lá no capanema Esse escape vai custar... Acho que custa uns 6 mil reais um escape de inox A ponteira nós vamos colocar uma ponteira da Pratores Uma ponteira com várias pontas Ela é uma octagonal, se não me engano Personalizada do Race 67 Ela vai... Ela deve custar acho que... É... 970 mil reais Alguma coisa assim Tá? Nós vamos colocar jogo de pneus novos Os pneus que eu quero Custam aí 12 mil reais Não sei se vou colocar eles ainda É uma coisa que eu tô decidindo Tá? É... É uma coisa que... Que... É puxado, né? É bem puxado É... Deixa eu ver Na parte interna A última coisa que... Ah, não acredito que ela trancou Não é possível que ela trancou Nossa senhora, velho Agora lascou, hein? Acabei de ter a janelinha ali Vamos ver se trancou Trancou Estão vendo ao vivo, hein? Pra eu ficar pra fora da caminhonete Naquete lavada Vamos lá Ó... Ó a função que tem que fazer Ai, ai, viu? Mas pega no vidro e tá gelado, cara Agora como que cabe aqui dentro Ai, ai Ai, ai Puta merda Ai, misou, hein, tio Ai Ai, ai Meu Deus do céu Ai, ai Eu só me lasco Essas caminhonetes dão trabalho Bom Então vamos lá Deixa eu terminar pra vocês Aí vem a parte que é a mais importante pra mim Que pra mim é a cereja do bolo Tá? Deixa eu ver Aí Vou deixar ligado que eu não sou bobo Porque ela vai ficar no ar Daqui a pouco A gente entra aqui Cara, tá O ar dessa caminhonete tá muito bom, velho Tá louco Ela tá um reloginho Outra coisa que eu tenho que colocar é essa trava aqui Bom, aí falta a parte de performance, tá? Bom, a parte de performance Que eu acredito que Acredito não Que eu vá fazer lá na CTND Vai me custar aí Cara, acredito que vai me custar aí uns Uns Trinta conto Tá, e o que que eu vou fazer? Bomba preparada Bico de vazão Coletor dimensionado Junta de aço Sim, nós vamos colocar junta de aço Sim, nós vamos colocar junta de aço Que vai que tem algum sequelado Que quer É, às vezes É Dá pau Primeiro caminhonete que não é pra dar pau Né? Mas às vezes é uma caminhonete que convida Então é difícil segurar Então nós vamos colocar junta de aço Pra não dar xabu E, cara Eu não sei ainda se vou colocar turbina grande Estou decidindo Então Vamos falar Pneu 12 CTMD de 30, 35 Já deu 47 É É Lanternas e faróis Tá? Já deu mais 3 Já foi 50 Isso eu tô colocando que eu paguei, tá? Porque se fosse mesmo Ela era 7 mil Mais Capanemus Capanemus Que custa aí Custar 6 mil Vamos falar que ainda vai 60 mil Nessa caminhonete ainda Caramba, véi Meu Deus do céu Vai muito dinheiro ainda Cara Que que é isso, bicho Pela madrugada Não Eu não tinha calculado isso aí, cara Cara Como que é Caminhonete É complicado, bicho Porque Porque Cara Ela é uma surpresa Por exemplo Esse negócio do 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 Peraí Deixa eu arrumar um negócio aqui Outra coisa que eu tenho que arrumar Esse freio de mão aqui Esse aqui tem que arrumar Eu não estava Contando Acabou de começar a acender Aqui também A luz da ABS Vocês viram que não estava acendendo Começou a acender Esse aqui eu vou arrumar Essa semana É Eu não estava contando Com todo esse valor Eu queria gastar nela aí Total Tá, total Eu queria gastar Quarenta e cinco mil Cinquenta mil Eu tô vendo que Eu não vou gastar muito mais que isso Mas É isso aí mesmo A gente tá aqui Como eu falei pra vocês no vídeo Não entra Não entra não sem instrução do profissional Tem que tomar cuidado Justamente por conta disso Mas É isso Espero que eu tenha Conseguido mostrar O que eu ainda vou fazer Eu acho que Por hora é só Ah, outra coisa que eu vou fazer Reformar as rodas Nós vamos reformar as rodas Que é uma coisa que eu não tinha falado no vídeo Que eu quero ver as rodas novinhas Ah, outra coisa também Nós vamos colocar Um negócio aqui Aquele Tipo um É um suporte Que tem aqui Que coloca E já tá aí pra colocar Vai diminuir o ruído Na interna da caminhonete Acho que é isso Turma Acho que falei tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Race67 Fiquem com Deus Aquele abraço Tem coisa pra fazer Compra número Curizada Me ajuda Fiquem com Deus